Começa agora a nossa saúde, cheinho de informações pra você. Hoje vamos falar sobre o câncer, um problema de saúde pública mundial. Na última década, houve um crescimento de cerca de 20% na incidência dessa doença. E a estimativa é de mais de 25 milhões de novos casos no mundo até 2030. Números que preocupam. Vamos entender o que exatamente é o câncer, quais os tipos mais comuns. Saiba ainda quais os principais sintomas, como se prevenir e como é o tratamento. Tudo isso e muito mais a partir de agora. E pra falar sobre esse assunto, eu recebo agora aqui no nosso estúdio o doutor Arthur Gentili, que é diretor do Corpo Clínico e médico patologista do CEPOM, o Centro de Pesquisas Oncológicas de Santa Catarina, uma referência do tratamento de câncer no estado. Doutor Arthur, que prazer ele receber aqui no nosso programa. Seja muitíssimo bem-vindo. Obrigado pelo convite, Rafaela. É um prazer até representar o CEPOM, a nossa entidade, e poder explicar um pouco melhor sobre a doença, sobre prevenção. Então, esse papo vai ser bastante interessante. Com certeza. Levar informação de qualidade aí pro nosso público, né, doutor? E pra começar, né, explica pra gente o que exatamente é o câncer. O câncer, na verdade, é uma palavra que engloba várias doenças. É como se fosse um saco de diagnósticos. Então, ele quer dizer, ele traduz neoplasia maligna, a palavra câncer. Então, como ele pode acontecer? Geralmente, temos um erro genético na célula, e ela começa a proliferar, a crescer desordenadamente, e a partir desse crescimento, novos erros genéticos vão acontecendo, e ela vai ganhando novas capacidades, como infiltrar os tecidos, ganhar corrente sanguínea ou corrente linfática, se implantar em outros órgãos, que é chamado metástases, e assim, prejudicando o organismo e assim podendo levar à morte. O senhor falou da questão desse erro genético, né? O que pode despertar esse erro? Isso. São vários fatores que a gente vai discutir bastante hoje, mas, por exemplo, pro dia a dia, um exemplo mais fácil, né? A irradiação solar, por exemplo, ela induz um erro genético. O nosso corpo, ele é preparado para reparar esses erros genéticos. Nesse instante, eu estou tendo uma multiplicação errada, você está tendo uma multiplicação errada, mas nós possuímos proteínas de reparo desse DNA, fazer com que esse erro genético não passe na frente. Então, a gente tem todo um arcabouço... proteínas, de genes, para que esse erro genético não se prolifere. E o nosso organismo é tão bem preparado que, quando ele não consegue, ele destrói, ele mesmo destrói aquela célula que não teve correção. Mas, às vezes, e principalmente com a olfatoridade, é uma chance matemática de mais erros acontecerem, mais erros passarem, né? E isso culminar com um erro genético podendo levar ao câncer, né? E a partir desse erro genético, né? Não sei se dá para medir ou fazer uma previsão, mas em quanto tempo em média o câncer pode se desenvolver? É uma coisa rápida, leva anos ou depende de cada caso? Isso, boa pergunta. Depende de cada caso, né? Alguns tipos de neoplasias, câncer, né? Tem um crescimento muito mais rápido. Geralmente, leucemias, linfomas, porque são células que multiplicam mais rápido. E o engraçado, né? Entre aspas, que os cânceres mais prevalentes são aqueles de crescimento lento, né? Então, por exemplo, se a gente colocar num balanço geral, câncer de mama, câncer de colo uterino, câncer colo retal, tem uma taxa de crescimento das mais lentas. E mesmo assim, eles são dos mais prevalentes e também figura entre os mais letais. Então, a gente tem muito ainda a aprender, né? Onde a gente pode inserir a nossa prevenção. O senhor falou aí na questão dos cânceres mais comuns, né? Qual é o que está em primeiro lugar no ranking hoje? Depende do ranking. A gente pode colocar em prevalência, né? E também em mortalidade. Não mudam muito, mas falando então dos mais comuns e mais letais. No sexo feminino, pulmão, assim como no masculino também é o pulmão, é um dos mais letais. Depois, para a mulher, mama, homem, próstata. Depois, ali, quase que empatado, colo retal, né? Reto e colo, intestino grosso. Depois, entre os cinco primeiros da mulher, ainda figura câncer de colo uterino e de útero, de maneira geral. E depois, as leucemias e os linfomas também. O que muda ali de ambos os sexos, na mulher, mama e útero, né? Colo uterino. E o homem, em figura próstata. E o câncer de pele, está em que lugar? Quando a gente faz estatística, bem perguntado, né? Excelente pergunta. Quando a gente faz essa estatística, a gente exclui os cânceres de pele não melanomas, que a gente chama. Que são carcinomas de células escamosas ou carcinomas de base celular. porque esses, sozinhos, esses dois subtipos, eles contam como 80% de todos os cânceres. Então, o câncer de pele, ele é o mais prevalente. Ele é o mais prevalente. Mas quando a gente faz essas estatísticas, esses normalmente não são letais, né? Então, como eles também, a estatística de 80%, qualquer outro câncer não chama atenção. Estatisticamente, a gente acaba excluindo eles, né? Mas, como frequência geral, com certeza... Em primeiro lugar, disparado. Disparado de pele. Agora, o melanoma, que também é um câncer de pele, e aí ele sim é agressivo, não. Ele entra nas estatísticas, quando a gente fala essas mais prevalentes e mais letais, né? Muito bem. Por que que o câncer de pulmão, ele é o mais letal em mulheres e homens? Aí são vários fatores, né? No passado, até eu adoro contar essa história quando dou as aulas na faculdade, mas sobre o tabagismo, a gente pode falar num segundo momento. Mas o câncer de pulmão, às vezes ele é subdiagnosticado. No fato, assim, principalmente, por exemplo, no dia a dia, no inverno, a pessoa tem tosse. Ah, tô resfriado, tô gripado. Ah, essa tosse é porque eu fumo há muitos anos, então eu tenho o pigarro. E não vai investigar. Ela associa a outras coisas. A outras coisas. E quando ela vai procurar ajuda, é quando essa tosse, às vezes, muda. Não é mais aquele catarro branco, às vezes começa a tosse sangue, aí ele começa a se preocupar, e aí vai procurar assistência, já numa fase mais tardia da doença, né? Então, é... E também a letalidade, porque o pulmão também é um órgão vital. Então, as duas coisas acabam andando, né? Em conjunto. Então, acaba fazendo um diagnóstico atrasado no órgão vital. E aí a gente entra na questão do diagnóstico, né? Porque veja bem que como um diagnóstico atrasado leva a uma dificuldade num tratamento e a uma possível letalidade. Vamos reforçar, então, doutor, qual é a importância de um diagnóstico precoce, e aí falando de todos os tipos de câncer. Claro. A gente sempre fala que, pra câncer, quanto antes o diagnóstico, melhor a chance de cura, né? E, claro, prevenir. Mas só voltando ao câncer de pulmão, a gente tem aprendido bastante, a gente acabou aprendendo bastante com a COVID. No começo da COVID, que a gente não tinha um diagnóstico ainda certeiro, não tinha testes disponíveis ainda, muitos, pra avaliar a gravidade, começou a se fazer tomografia, ou até mesmo raio-x, mas geralmente tomografia de tórax. E, ok, a gente via algumas alterações sugestivas do vírus, né, da COVID, mas a gente começou a perceber que a gente começou a pegar muito câncer de pulmão em estágio inicial. Nossa! E disso começou, já há anos, a sociedade brasileira de oncologia e também de cirurgia torácica vem tentando fazer um screening, igual existem pra outros tipos de câncer que a gente vai comentar, que nem de mama pra mamografia, do colo uterino pra... tem... no colo uterino temos o paparicolau. Quem seria candidato a fazer uma tomografia de tórax? Será que aquelas pessoas mais de 50 anos e tabagistas, pessoas que já têm diagnóstico na família de câncer de pulmão... Então, os números ainda estão sendo trabalhados pra gente verificar. porque a gente não pode fazer uma tomografia... Aleatória, né? Aleatória e porque, claro, tem os danos do... do exame. Do próprio aparelho, do exame, né? Então, a gente aprendeu muito com o advento da COVID, né? Mas ainda na linha, né? Câncer de mama, prevenção, claro, a gente sempre fala no autocuidado, no toque, mas isso, medicamente falando, já não é um diagnóstico tão precoce. Se você notou algum nódulo na palpação, ótimo, vá procurar assistência. Mas o ideal é que a gente pegue antes do toque, antes que ele tenha até um centímetro. Como é que a gente vai pegar isso? Com mamografia. E ela deve ser anual, né? Normalmente, acima de 40... O ideal, por volta dos 45 anos, ou 10 anos a menos se teve caso na família. Então, por exemplo, lá tive uma tia ou uma mãe que teve um câncer com 45 anos, eu devo começar meu rastreio com 35 anos, né? Ainda na saúde da mulher, coluterino, né? Hoje, a gente tem o principal causador do câncer do coluterino é o vírus HPV. E a gente tem vacina, né? E é distribuída de graça. Gratuitamente nos postos de saúde. Isso, para as crianças, né? E temos o teste papanicolau, que deve ser feito anual e depois, dependendo dos resultados, pode ser até feito de 3 em 3 anos. Então, a gente tem um método para prevenir, que é a vacina, tem um método para diagnosticar precoce, que é o papanicolau. E aquilo que eu frisei antes, é um dos cânceres que, desde a infecção do HPV até virar o câncer, às vezes leva 15 a 20 anos. Então, a gente tem todo esse leque e, mesmo assim, ele figura entre os 5 que mais acometem as mulheres e também matam as mulheres. Então, não é só uma questão médica, é uma questão também de educação, né? Do autocuidado, né? Do autocuidado. Então, é um câncer que cresce lento, na maioria das vezes, temos vacina, temos método para detectar precoce e uma janela aí, pelo menos, de 10 anos para fazer um diagnóstico ainda no início. E, mesmo assim, ainda a gente tem essa dificuldade. Falta alguma coisa, não só na parte médica. Outros que eu gosto de salientar, que nem, se a gente for pensar, jamais o câncer de colo uterino era para figurar entre os 5 primeiros, né? Porque tem uma foto, tudo isso, os critérios que eu falei. Inclusive, nos países desenvolvidos, ele já não figura entre os 10 primeiros. A mesma coisa o câncer coloretal. O câncer coloretal, a gente tem a indicação de fazer colonoscopia, pelo menos uma acima dos 50 anos. E a mesma coisa igual de mama. Ah, tive um parente próximo que teve por volta dos 40, então eu vou 10 anos antes começar o meu rastreio. Então, por volta dos 30. No Brasil, subiu em torno de 20% na última década. Lá fora, diminuiu o coloretal. Coloretal, o câncer coloretal também é um dos que cresce mais lentamente. Então, não deveria estar figurando entre os 5, 4 primeiros que mais acometem e que mais matam. Lá fora, esse índice já começou a cair. Aqui no Brasil ainda, pelo contrário, ele subiu. Então, a gente vê aí que há uma falta também de cuidado das pessoas, de realmente procurarem o médico e fazerem a parte delas, né? Fazerem o que precisa ser feito, de ir ao médico, porque até a gente recebeu uma doutora aqui, a ginecologista, que falou sobre o câncer de mama e ela disse, olha, as mulheres, ah, preciso fazer realmente uma mamografia todo ano, eu estou bem, eu estou... Não, precisa fazer, precisa sim. Então, as pessoas têm que se conscientizarem disso, né? Que está ali à disposição e se é solicitado, não é por acaso, né? Exatamente. Precisa tirar esse medo e fortalecer assim, se você faz todo ano, a chance de você pegar no início é muito grande. Então, a sua chance de cura é praticamente 100%. Uau! Então, você faz todo ano para realmente pegar aquelas, às vezes, menor que um centímetro, que uma simples cirurgia vai te curar. Então, a gente tem que tirar esse medo, porque a gente tem exatamente isso, ah, se eu vou procurar assistência, eu vou achar a doença e é aquilo que muitas pessoas acham que o diagnóstico de câncer é uma sentença de morte. Ainda hoje é assim. É, é assim. E a gente, toda palestra que a gente é convidado, toda conversa que a gente é convidado, a gente tenta desmistificar isso um pouco. Então, até eu trago num outro plano. Hoje, o câncer, ele é considerado uma doença crônica. Às vezes, eu vou tentar a cura, claro, quanto mais o diagnóstico for precoce, maior a minha chance de cura, mas com todos os tratamentos que a gente possui, você vai tratar uma doença crônica ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, olha só, quando a gente fala em diabetes, hoje a gente não tem cura. Pressão alta, hoje a gente não tem cura. A gente trata, é uma doença crônica. Então, o câncer, ele está entrando nesse patamar de ser uma doença crônica. Mas, ao mesmo tempo que você pega um diagnóstico tardio de diabetes, que já tem as complicações, mais difícil é o tratamento. Da hipertensão, também, o câncer é a mesma coisa. Então, quanto antes, sempre melhor. Melhor. Como o senhor falou, gente, 100% de chance de cura. Muito próximo a 100%. Muito próximo a 100%. É bastante coisa. Fatores de risco, quais são os principais? Eu sempre gosto desse tema, é um tema que eu estudo bastante, também estudo bastante na universidade. e eu sempre começo com uma provocação. Hoje, a gente falar que cigarro não causa câncer, é um absurdo. Mas, no passado, ele era encarado como uma coisa boa. A gente sabe que ele está relacionado a, por exemplo, restrição de crescimento intrauterino. Isso era uma propaganda benéfica para o cigarro, que eles falavam que as gestantes, então, o filho ficava menor, facilitava o pai, de parto. Então, são coisas absurdas assim. Então, ou a gente falar que o cigarro não causa o câncer, é inútil. Todo mundo sabe, né? Assim como o álcool. Então, eu gosto de falar de outros fatores que nem sempre a nossa população sabe ou está consciente. Por exemplo, a ingesta de carne vermelha, muito comum, principalmente na região sul. O ideal é que não ultrapasse 500 gramas por semana. Isso é muito pouco, se a gente parar para pensar. principalmente na região sul. Tem que comer um dia, às vezes, né? Com certeza. Outro, por exemplo, muito comum também aqui na região sul, mas até no Rio Grande do Sul, consumo de bebidas quentes, o chimarrão. Não é a erva em si, mas sim a temperatura acima de 60, 65 graus. Isso é um trauma para a nossa mucosa do esôfago. agora imagina esse trauma sendo feito todo dia. Todos os dias. Então, a região sul, especial Rio Grande do Sul, tem as maiores taxas de câncer de esôfago, por exemplo. E a gente nota quando o médico, até eu como patologista, eu estou na área mais de diagnóstico. E lá no começo, câncer de mama em mulheres jovens era muito, não vou dizer raro, mas era muito incomum. Exatamente. E agora, a gente não se assusta mais. E o que pode estar relacionado a isso? A gente estuda muito isso, mas uma das causas é o plástico na nossa alimentação. Então, é absurdo, o plástico foi uma excelente invenção, mas parece que a gente extrapolou o seu uso. Então, para e pensa, às vezes a gente vai a algum lugar, toma um copo d'água, pega um copo descartável, toma, joga fora. Todo aquele plástico, você usou por quê? 30 segundos, vai para o lixo, nem sempre reciclado, de alguma maneira esse plástico vai cair no mar. Quando esse plástico cai no mar, vai quebrando com moléculas do sol, com radiação, sal, ele vira um nanoplástico. E esse nanoplástico lá na cadeia alimentar compete com o nanoplâncton. Então, o plástico está na nossa cadeia alimentar. Esse é o grande problema. Está nos animais que a gente come, está na nossa... em praticamente tudo. Tanto é que já é um estudo antigo, se a gente refizer, com certeza esse número aumenta, mas mais do que 10% das crianças abaixo de 8 anos já tem plástico na corrente sanguínea. Há 4 semanas, 5 semanas, saiu um outro agora que a gente achou nanoplástico nas placas de aterosclerose, nas artérias coronárias relacionadas ao infarto agudo do miocardio, enfim. Então, a gente já tem plástico na nossa corrente sanguínea. Qual é o problema? O plástico, ele mimetiza alguns hormônios e principalmente o estrogênio. Câncer de mama, câncer de ovário, altamente relacionado ao estrogênio, indiretamente ao plástico. Que loucura isso. Doutora, a gente precisa fazer uma pausa agora. Vamos para o intervalo e logo a gente volta então com muito mais informações para você. Vamos falar sobre prevenção, sobre tratamento. Não saia daí não. Estamos de volta com Nossa Saúde. A gente segue o nosso bate-papo hoje falando sobre câncer com o doutor Arthur Gentili, que é médico patologista lá do CEPOM, nosso centro de pesquisas oncológicas de Santa Catarina. Ele também é o diretor do corpo clínico. Doutor, terminamos o primeiro bloco falando sobre fatores de risco que ainda faltaram alguns deles. A gente falou muito sobre a questão do nanoplástico, do plástico que acaba provocando alguns tipos de câncer. E quais seriam os demais fatores de risco? São vários, mas assim, que está no nosso dia a dia palpável. Alimentos embutidos como salsicha, salame, apresuntado, isso é altamente cancerígeno. Para a OMS, inclusive, a Organização Mundial da Saúde está no mesmo patamar que cigarro, só para você entender a relevância desse fator de risco. E outros temas como a obesidade. Então, todos aqueles também que estão envolvidos com riscos cardiovasculares, para o infarto, etc., também estão, direta ou indiretamente, ligados ao câncer pela obesidade. Então, a gente sempre tem que falar que sim, a obesidade é também. É, também faltou de risco. E com relação à hereditariedade? Isso, um ótimo tópico, excelente, porque a gente tem, às vezes, uma ideia de que câncer, até pelo nosso início, falando sobre erros genéticos, a gente fica com uma ideia de que as pessoas são predestinadas a ter câncer. E não. Se a gente olhar um panorama agora de todas as pessoas no mundo que têm câncer, que a gente pode, entre aspas, culpar um erro genético ao nascimento, hereditário, só em torno de 10%, no máximo 10% a 15%. Então, cerca de 90%, 85%, o fator externo, ambiental, é muito mais importante. Ou seja, o que a gente faz no dia a dia. O que a gente faz no dia a dia, exatamente. Nossos hábitos. Muito bem. Com relação, doutor, a sinais, a que as pessoas devem ficar atentas e que pode indicar um possível desenvolvimento do câncer? Isso. São variados, depende de cada tipo de câncer. Mas, assim, de maneira geral, uma tosse diferente, principalmente com sangue, uma dor de garganta que não passa, uma dificuldade para deglutir, dificuldade para evacuar, fezes, mudança de padrão nas fezes, isso é muito importante. Às vezes, a pessoa acha só que, ah, se tem sangue, não tem sangue, mas se tem uma mudança e essa mudança se perpetua, é também a perda de peso, com certeza, sem, claro, fazer uma dieta, a sudorese excessiva, principalmente à noite. e quando a gente fala de suor excessivo, é aquele que realmente molha o lençol, né, e constante, principalmente à noite, são sinais indiretos, com certeza, mais alarmantes, né? E, claro, tem alguns outros laboratoriais, como anemia, etc., que nem sempre é possível, né, se não fizer um exame, né, detectar. A gente faz uma pausa agora para ouvir a Tayla. A Tayla, ela teve câncer com 28 anos, né, um câncer, um sarcoma no braço, ela fez tratamento, ela cuida até hoje, né, dessa doença e ela divide um pouquinho aí da experiência dela com a gente. Vamos ouvir? Em 2021, eu recebi o diagnóstico de sarcoma sinovial, um câncer raro. Eu passei, então, pela cirurgia para retirada do tumor, depois fiz 27 sessões de quimioterapia e 33 de radioterapia. Tudo isso levou aproximadamente um ano de tratamento. Em 2023, então, foi o momento mais difícil onde eu recebi o diagnóstico de metástase pulmonar e foi onde eu realmente tive, eu me senti mais abalada. O tratamento em si que eu continuo fazendo atualmente quimioterapia não me trouxe tantas reações quanto em 2021, mas psicologicamente eu senti mais. Mas eu tento aliviar tudo isso com as pessoas que eu conheci durante todo o meu tratamento, com os momentos felizes que eu tenho com as pessoas que eu amo e eu sou eternamente grata. o tratamento me aproximou de muitas pessoas como me afastou de outras, mas se eu pudesse escolher, eu não escolheria não passar por isso, eu passaria por tudo isso novamente porque acredito que as situações boas, felizes e as pessoas que eu conheci são muito maiores do que qualquer outra coisa que eu possa ter tirado de ruim desse processo. como paciente oncológica é muito difícil entender e aceitar as pessoas que partiram em função desse diagnóstico e de outras pessoas ainda estarem aqui e ter conquistado a cura, o tratamento, mas eu sigo confiando no propósito de Deus, confiando que Ele é o que tem o controle realmente sobre a nossa vida e eu acredito que quem está recebendo esse diagnóstico ou passando por um tratamento ou que seja familiar de alguém que esteja passando por isso tenha realmente essa confiança nos médicos, em Deus, se apoie nas pessoas ao seu redor, nessa rede de apoio e tente ver tudo de uma maneira mais alegre, é sempre possível trazer um pouco de risada, um pouco de alegria mesmo com todos os momentos ruins, acho que isso foi uma das coisas que mais me ajudou, eu sempre tinha pessoas que me faziam ver quando eu não conseguia sozinha, ver esses momentos de maneira mais alegre. Tyler, muito obrigada por compartilhar um pouquinho da sua história conosco, certamente inspirando muitas pessoas a também terem essa sua força ao encarar essa doença, muita saúde que você continue assim, bem, inspirando muita gente. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre tratamento, quais os principais tratamentos que a gente tem hoje e o que está previsto para um futuro próximo quando a gente fala de câncer. a esperança, hein? Ah, com certeza, né? Então, a palavra em câncer é esperança, né? Mas, do tratamento, tudo vai depender do tipo de câncer, aquilo que a gente discutiu, claro, mas, às vezes, basta o tratamento cirúrgico, né? Principalmente quando inicial, câncer de pele, geralmente o cirúrgico pronto, resolve. Retira e está tudo certo. Isso, então, aquilo que a gente vem frisando, quanto antes melhor. Temos tratamento quimioterápico, temos tratamentos mais modernos como imunoterápico, que é como se a gente, a grosso modo, para o nosso público poder entender, é como se a gente ensinasse o nosso próprio sistema imune a combater, ensinar a ele, ó, essa aqui é a célula que o câncer que você precisa combater. Então, a gente começou a ensinar, são tratamentos mais novos. Temos o tratamento radioterápico, cada vez com doses menores e mais eficazes, então, diminuindo o efeito colateral. E agora, a gente está evoluindo para uma época de, vamos colocar num jargão de terapias gênicas, né? Então, a gente consegue agora, às vezes a gente vê uma notícia, a vacina, mas não é bem uma vacina, é uma terapia que a gente pegou a própria célula cancerígena daquele paciente, que nem sempre é igual de outro paciente, embora tenha o mesmo diagnóstico, a gente estuda geneticamente quais são as proteínas que ela apresenta e a gente elabora externamente e injeta no paciente para aniquilar aquele tipo de célula. Mas isso ainda é muito inicial, mas são os tratamentos para o futuro, então, a gente tem bastante esperança. Doutor, o senhor é o diretor do corpo clínico do CEPOM e também médico patologista desse centro de referência em tratamento oncológico em Santa Catarina. Fala um pouquinho do trabalho, desse belíssimo trabalho. O CEPOM é motivo de orgulho para nós que trabalhamos lá e também imagino que para o Estado e para Florianópolis. É um hospital voltado 100% à especialidade oncológica, lembrando que ele é 100% SUS e normalmente o tratamento oncológico é um tratamento custoso, então a gente consegue ofertar para a nossa população. Ou seja, famílias do Estado inteiro acabam vindo para cá, doutor, para esse centro que é referência. Isso, a gente acaba atendendo praticamente o Estado inteiro para determinados tipos de câncer. Quantos atendimentos em média por dia são feitos lá no CEPOM? Olha, vou te dar um número que é bastante assustador. De 2022 para 2023 a gente teve cerca todas as especialidades, fisioterapia, etc., 176 mil atendimentos, 5 mil cirurgias e em torno de 50 mil quimioterapias. Isso foi um salto de 29% entre 2022 e 2023. E isso vem de cara com os números que a gente começou na entrevista. Hoje, assim, para dar um rápido histórico do Brasil, na década de 30 até 70, o grupo de doenças que mais matavam eram os infectos contagiosos. Da década de 70 até hoje são as doenças cardiovasculares, infarto agudo meocardio, AVC, tudo relacionado a diabetes, também a questão de hábitos de vida. Mas nessa rápida ascendência que o câncer está dando e a gente vê pelos números do CEPOM, é esperado que em 2030 ou até 2035, câncer seja a principal causa de morte no Brasil como um todo. Então, a gente está preparado, tem que se preparar para isso, o CEPOM vem se preparando, quem passar na frente já vai ver algumas reformas, principalmente para um novo equipamento de radioterapia de excelente qualidade, um dos melhores do mundo. Temos já a reforma para ampliação da área da patologia de diagnóstico, para absorver todo esse diagnóstico, todo o tratamento precisa de um diagnóstico bem feito, então, a gente também está inserindo novas modalidades de teste, testes moleculares, então, tudo isso para agregar e tentar absorver essa alta nos casos de câncer. A gente vai ouvir agora o depoimento da Fernanda que enfrentou um câncer e conta um pouquinho da experiência dela para a gente. Vamos ouvir? Eu me chamo Fernanda, tenho 29 anos e é tudo muito bem em 2022 até que eu percebi através do autoexame um nódulo na minha mama. dias depois eu fui diagnosticada com câncer de mama localmente avançado, chorei muito, foi bem difícil o início e eu me percebi muito vulnerável durante o tratamento com um excesso de informações. Passei por 16 sessões de quimioterapia, uma mastectomia que é retirada das duas mamas, mais 28 sessões de radioterapia e hoje, em seguimento, continuo em hormonioterapia por cinco anos e com muitos exames de acompanhamento também. Eu sempre tive hábitos alimentares saudáveis, praticava atividade física regular, mas o câncer não escolhe idade tão pouco quantas vezes você foi à academia e todo o seu esforço para combatê-lo. Eu me percebi muito vulnerável a partir da queda capilar e dos primeiros efeitos da quimioterapia, mas eu conheci pessoas que me ajudaram muito durante esse período. Eu confiei nos médicos que cuidavam de mim, que me prescreviam os tratamentos e tive a bênção divina de encontrar mulheres que passavam pelo mesmo tratamento que eu, que cuidavam também de uma doença complexa de tratar, porém uma doença possível de tratar. Dividir todas essas alegrias e tristezas durante o tratamento me aproximou muito da minha cura. Se você está em tratamento hoje, não ande sozinha. Procure pessoas que caminham nessa mesma direção de buscar a cura e divida com essas pessoas as suas alegrias, as suas tristezas, os seus dilemas da doença. É muito importante porque quando eu fiz isso, isso me aproximou muito da minha cura. O câncer, ele me ensinou que a gente não tem o controle da vida e que, apesar de não ter o controle, a gente pode confiar naquele que tem em todo o controle. a gente pode confiar em Deus e colocar as nossas expectativas nele. E apesar disso, a gente pode aprender também muito durante o processo, se conhecer melhor e ensinar outras pessoas a dar passos firmes também em direção à cura. Fernanda, muito obrigada por compartilhar um pouco da sua história. Doutor, então, para que a gente evite essa alta número de casos como a gente está vendo acontecer, a prevenção é a melhor saída. Como é que as pessoas podem, então, se prevenir contra o câncer? Prevenção é a palavra chave para câncer. Então, claro que depende de cada tipo de câncer, mas falando dos mais comuns da nossa população, começando pela saúde da mulher. Papa Nicolau, não pular e coletar sempre na data correta. Vacinação contra o HPV nas crianças que elas não entram em contato com o vírus HPV, os principais que causam câncer de colo uterino. O câncer de mama, mamografia sempre. Colo retal, fazer pelo menos o sangue oculto nas fezes, na rede pública, mas também acima dos 40, 50 anos, uma colonoscopia com certeza. Claro, os hábitos saudáveis de vida e só em... Já que a gente falou um pouquinho de vacina de HPV, só uma outra para a gente encerrar, que às vezes é muito pouco falado, o câncer hoje de orofaringe, de garganta, ele sempre foi muito relacionado ao tabaco e hoje em dia os casos relacionados ao HPV estão começando a ultrapassar os relacionados ao cigarro. Então, a vacina do HPV que mesmo protege do colo uterino, também protege do câncer de garganta, que vem crescendo. Então, esse seria assim o mínimo do mínimo, senão eu teria que falar aqui alguns dias sobre prevenção. E a questão também de alimentação, exercício físico, que sono, que é fundamental. Fundamental. Tudo que serve para o cardiovascular serve para o câncer, com certeza absoluta. Até para a OMS, ela é até mais branda, ela fala que 150 minutos por semana de exercício físico já estaria impactando na prevenção de câncer. Para a cardiovascular um pouco mais, mas para a prevenção de câncer, eu acho que todo mundo tem 150 minutos por semana para praticar alguma atividade física. É isso aí, né? A gente é cuidar da própria saúde, que vale ouro. E aí também entra alimentação, só lembrando que processados é um fator de risco para o câncer, então evitar ao máximo. Lembrar, eu sempre faço uma brincadeira com meus alunos, é toda vez que você estiver comendo um embutido é como se estivesse fumando um cigarro. Para a OMS estar no mesmo patamar. E com relação ao plástico, que também é um fator de risco bastante importante que o senhor trouxe aqui, como que a gente pode fazer no nosso dia a dia, então, para evitar? É, esse é um... É polêmico. É polêmico, né? Claro, evitar sempre que possível, por exemplo, não aquecer alimentos em recipientes plásticos. Você me deu um exemplo, às vezes vai tomar um café em algum lugar, pega aquele copinho de plástico, põe café quente, aquele copo derrete, só você imaginar, você está tomando praticamente um copo de plástico, não um café, não, tomando plástico. Mas a gente tem um problema muito mais sério a resolver, que é a reciclagem do plástico, os lixos nos oceanos, para combater ele lá na fonte, onde começa tudo, na cadeia alimentar. Doutora, amei a nossa entrevista, né? Que pena que o nosso tempo está terminando. Agradeço muito a sua participação aqui, quero parabenizar o trabalho que o senhor faz lá junto com toda a sua equipe, com todos os profissionais do CEPOM. Em nome de toda a equipe do CEPOM, eu que agradeço a oportunidade de explicar um pouquinho do nosso trabalho, um pouco sobre a prevenção, e estou disposto a gente continuar esse bate-papo sempre que possível, porque esse assunto é muito... Eu ia falar inesgotável, exatamente. Dá para vários programas aí, muito obrigada mesmo, doutor. Eu que agradeço. E assim então a gente vai encerrando a nossa saúde de hoje. A você, obrigada pela audiência, nos vemos num próximo programa com muito mais informações. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho